Minha escola querida, escola de Império da Tijuca Ora, ei, ei, é o Império da Tijuca A força do nosso pavilhão Toca a sinfonia pra coroa imperial Virou paixão, é carnaval Ora, ei, ei, é o Império da Tijuca A força do nosso pavilhão Toca a sinfonia pra coroa imperial Virou paixão, é carnaval quilombo Quilombo, semente da indigna Grito, grito, grito por igualdade Mandei a baluarte os pés no chão Quebrando as correntes na cerroa esfera Poetas do povo, heróis da liberdade Deixa falar a voz do coração Trago valores, não vamos clara Cantando na chuva de verdade Brilha, carrego na identidade Repretos, desancestrança Dança, se faz presente Idealista, eterno legado Brilhante, como o sol nascente Ao som dos tambores Descanso, joga em caixão de capoeira Acho que são índices, descuíno de capoeira Cima de rodar e candomblé Nos rituares de devoção Tem muita fé, brilho Brilho da poteose A chama não se apagou Cultura, reforma de arte, os mestres, luz, inspiração Resistência é a raiz, consciência, povo feliz, respeite Respeite a nossa pente, nossa bandeira O nosso amor, samba, é poesia, tradição, noventa anos Abolição, a união nos traz a cura, aos deuses peço proteção Por aí eu, é o Imperio da Tijuca, a força do nosso pavilhão Toca a sinfonia, procurou o imperial, virou paixão Por aí eu, é o Imperio da Tijuca, a força do nosso pavilhão A formiga, soca a sinfonia, procurou o imperial, virou paixão É carnaval, jogo, mundo, semente da indignação Grito, grito, grito por igualdade Amei a baluarte, os pés no chão, quebrando as correntes na sala de escola Poetas do amor, heróis da animação Deixa falar a voz do coração Trago valores, não vamos clavar A pele na chuta de verdade Carrego na identidade Rebrados os ancestrais Herança, se faz presente Idealista Eterno legado Brilhante Como o sol nascente Ao som dos tambores Danço junto em cachorro Capoeira Maracato Samba de roda E candomblé No jituar de devoção tem muita ché Ao som dos tambores Danço junto em cachorro Capoeira Maracato Que sacode, que sacode Que sacode E candomblé No jituar de devoção tem muita ché Brilho Brilho da apoteose A chama A chama não se apagou Cultura Forma de arte Dos mestres Dos inspiração Resistência 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 é a raiz Consciência Pouco feliz Respeite Respeite a nossa fé Nossa bandeira Nossa bandeira O nosso amor Samba É poesia Tradição Noventa anos Abolição A união A união nos traz a cura Aos deuses Faço proteção Oraiêêê Eu lembro da Tijuca A força do nosso pavilhão Toca a sinfonia Procurou o imperial Virou paixão É caravão Oraiêêê Eu lembro da Tijuca A força do nosso pavilhão Toca a sinfonia pra coroa imperial Virou paixão, é carnaval